Ela é explosiva né É o Robinho Não porra, cinquenta reais, foda né Mas mas porque a mão não deu um bem Sei que tu tá querendo palma e bebê A mão madeira já tá cheia de leite e um prato bebê Vou mandar um lembrete, assinar pesquia Se me obedecer vai ganhar leite todo dia A Xota apertadinha, ela adora ousadinha Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os guia Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de bebezinho Se tu tá querendo leite, puta eu te faço um leite Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os guia Vem me dar mamadeira doida pra mamar os guia Aperto minha pepequinha, pera doida pra mamar os guia A gestão é minha sentada, é gostosinha Bota, 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 bota pra eu descer É o mano de embele Loceta Música Os milhões de litros Vem que tu tá querendo palma e beber A mamadeira já tá cheia de leite e o prato beber Vou mandar um lembrete, assinar com os guia Se me obedecer vai ganhar leite todo dia A chota apertadinha, ela adora a ousadia A gente tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os guia Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de botezinha Se tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os guia Aperto minha pepequinha, pera doida pra mamar os guia Aperto minha pepequinha, é minha sentada, é gostosinha Bota, 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 bota pra eu descer Esse é o Manu Dembélé Cego abusado, tá ligado né pai? Bandeu a saudade, acho que vou ligar pra ela Tô com mó vontade de bater na bunda dela Malobra na cama, ela sempre me seduz Me joga na parede, fecha a porta e apaga a luz Pega o dinheiro pra se soltar Dentro desse quarto, espuma sentar Quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentar De quatro vou colocar, me na fumaça Subiu e ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Pela nossa sala de luta boa Em cima da cama Pena, 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 pena Pena, 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 pena Não se cansa Pela sala, sala de luta boa Me deixe com medo Tô dando controle, dando ela pra bandido Faço o meu nome e depois vou abrir o meu pedido Sou chá de suíço Sou chá de suíço Vai voltar pedindo chá de baixo do Pela, pena, 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 pena Não se cansa Pela, pena, 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 pena Pela nossa sala de luta boa Pela, pena, 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 pena Ria no beat, pa Jovem, Jovem, Jovem Pé, pé, pé Zato, zato, zato Pela, pena, 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 pena E ela sempre não se cansa, sempre não se cansa Pela nossa saia de um cabo acima da cana E ela sempre não se cansa Pela nossa saia de um cabo acima da cana Se deixa comigo, tô tomando controle Dando ela pra bandido Faço o meu nome depois do outro vídeo Seja de suíço, seja de suíço Vai voltar pedindo chá de baixo do um Que eu nunca achei não se cansa Nunca achei não se cansa Pela nossa saia de um cabo acima da cana Pela nossa saia de um cabo acima da cana E ela não meia de um cabo acima da cana Pela nossa saia de um cabo acima da cana Aí, cê tá gostosinho, vai, olha, olha, olha Tu viaja, né, vi? Tu viaja, né, vi? Pagou de calado, mas na cama eu sou vilão E por onde eu passo meu vulgo é apelação Se eu tô na pista, só rola é de nave E ela vem sentando forte, porque hoje é dia de maldade Vai, cê tá gostosinho demais Olha o que ela faz Ah, 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 ah Sentando, 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 sentando com força Sentando, 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 sentando no paramosa Olha o que ela tá paradosa Valência no venti Uma ameaça feita Loceta music Os milhões lançamentos Pagode calado, mas na cama eu sou vilão E por onde eu passo o meu vulgo é apelação Se eu tô na pista, só rola é de navio Elas vem sentando forte que hoje é dia de maldade Vai, cê tá gostosinho demais Olha o que ela faz Sentando, 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 sentando com força Sentando, 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 não para a moça Sentando, 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 sentando com força Sentando, 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 não para a moça Sentando, 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 sentando com força Olha o que ela fala para a moça Alicia no beat Uma ameaça foi de cumprida Olha o que ela fala Ah, 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 ah Senta no, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no, com os rosa Dona um chate Dá-me bobo Você é o meu porra Nem melhor ou nem pior Vou te felicitar Quer me fazer ciúme, vezes mais feioso Só que não tem defeito, porque é o foda mais gostoso O bicho que me esqueceu, tá de sacanagem Quanto aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo É o dom e Nathan Deixa, deixa Mas não se apaixona Mila aquece na cola, vem Mão se aba, vem Che não que tá na onda Garra no cabelo dela e boda Boda Toma, 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 toma Toma, toma, toma иком ос, que me achou Toma, 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 toma Aí é stratão, vem Ô cê amadente Che não que tá na onda Dá a garra no cabelo dele, boda, boda, boda! Toma, 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 toma! Dá a garra no, dá a garra no cabelo dele, boda, toma, 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 toma Pá, pé, palícia no beat, querem que você confia, com a sua tia! Uma ameaça foi detectada Loqueta Music Os melhores leis sabem Fica me fazer ciúme, vezes mais chefeoso Só que não faz efeito porque é o foda mais gostoso Triste que me esqueceu, tá de sacanagem Pode aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo, é o Dom e Nathan Tenho certeza? Vai se apaixonar? Vai se apaixonar? Mulaquece na cama, vem Mão se abafeita, cheira o que tá na onda Agarra no cabelo dela e boda Boda, boda, boda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não se apaixona, não aquece na calma, hein? Não se é valente, cheirá o que tá na onda Agarra no cabelo dele, boda, boda, foda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá agarrando, tá agarrando, tá agarrando no cabelo dele Palícia no beat Quando você confia, eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada Escuta aí, escuta aí Do jeitinho que elas gostam Puro e da Zé, sempre de fã Que é o Manu Dembele Toda maravilhosa, linda e charmosa Olha o tamanho da danada, nossa que gostosa Ela rebolando, o embaloca viaja Eu adoro e me amarro quando ela dá uma sentada Que novinha safadinha Dembele Oh, como você tá maravilhosa Toma esse shotinho, esse batonzinho rosa É se mistigando de um jeito que o malandro gosta É se mistigando de um jeito que o malandro gosta Oh, como você tá maravilhosa Com um zero, como você tá maravilhosa Toma esse shotinho, esse batonzinho rosa É se mistigando de um jeito que o malandro gosta Define-se que grande o jeito que o malandro gosta Define-se que o mal não tem belê Seja... Loqueta Music Os melhores lançamentos Toda maravilhosa, linda e charmosa Olha o tamanho da danada, nossa que gostosa Ela rebolando, o embaloca viaja Eu adoro e me amarro quando ela dá uma sentada Que novia safadinha de belê Oh, como cê tá maravilhosa Toma esse jotinhos, esse batonzinho rosa S-MIC grande o jeito que o malandro gosta S-MIC grande o jeito que o malandro gosta Oh, como cê tá maravilhosa Toma esse jotinhos, esse batonzinho rosa S-MIC grande o jeito que o malandro gosta S-MIC grande o jeito que o malandro gosta S-MIC... Que o mal não tem belê Seja... Fala do Recife, naquele piquei É o QD na voz a mais de bala Deve o PL, muito calmo e sem estresse É o CH da ZO, dá licença Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cê estou com os bandido, a cara do enquadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, 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 unido Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Gostoso, gostoso, gostoso E me bota, 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 gostoso Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unido, unido Hoje o bandido escolhido foi você Porra, cê, gente, agressividade, hein Ei, 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 ei Chame de MC, a mais original É o CH da F.O. Dá licença Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cê estou com os bandido, a cara do enquadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unido, unido Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Você me bota, 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 que fode, gostoso E me bota, 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 bota Bota, 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 bota Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unipê, unido, unipê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, cegê, que agressividade, hein Ele chama de MC, a mais original Neguinho da base, o pesadelo Sabe quem é? Manda chamar É o bom porra, safadeza, neguinho Arrastei ela pro meu barraco, armei um arapuca paela Toda gostosinha, safada de perna aberta Me deixou incitado, cheguei logo pro quarto Quando apagou a luz, ficou cheia de caqueado Larissa miserável, eu vou de quebra em pedaço Sim, mas é da minha bebeca, já tô de pernas abertas E hoje eu vou sentar na pica Começou na cabecinha, depois chupou ela todinha Não goza não, que eu vou por cima Vai na piroca fazendo massagem Ei, papá de papá Começou na cabecinha, depois chupou ela todinha Depois chupou ela todinha Arrastei ela pro meu barraco, armei um arapuca paela Toda gostosinha, safada de perna aberta Me deixou incitado, cheguei logo pro quarto Quando apagou a luz, ficou cheia de caqueado Larissa miserável, eu vou de quebra em pedaço Sim, mas é da minha bebeca, já tô de pernas abertas E hoje eu vou sentar na pica Começou na cabecinha, depois chupou ela todinha Não goza não, que eu vou por cima Começou na cabecinha, depois chupou ela todinha Depois chupou ela todinha Ei, papá de papá O Itamaraty acompanha o caso de três brasileiros que estão presos na Tailândia Acusados de tráfico internacional de drogas É o dom, pato do reino, nada da boladão Distribuição de chota no bico Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço E não tá dormindo lá na casa de massagem Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem Vai foder qual não no hotel em boa viagem Seguem, seguem Agora eu vou me amar Pois no baile do PC que eu fiquei alusinada Perdi o juiz, que o de mesmo arregoado Vem aí pra nada, nem aí pra nada Por vizinho do PC, Laurena vai dançar velhinho Vem aí pra nada, nem aí pra nada Por vizinho da canta, sei, Laurena vai dançar velhinho Vem aí pra nada, nem aí pra nada Por vizinho do PC, Laurena vai dançar velhinho Ai caralho, que menina maluco Ai caralho, que menina maluco Valícia no bico Uma ameaça detectável Ai caralho, que menina maluco Ai caralho, que menina maluco Distribuição de chota no bico Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço E não tá dormindo lá na casa de massagem Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem Vai foder qual não no hotel em boa viagem Foi no palha do PC que eu fiquei alucinada Perdi o juízo, fiz o mesmo arregoado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Perdi o juízo, o PC Laurena vai dançar pelado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Perdi o juízo, o PC Laurena vai dançar pelado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Perdi o juízo, o PC Laurena vai dançar pelado Ai caralho, que mina maluca Ai caralho, que mina maluca Que que é capunda, que que é capunda, que que é capunda, que que é capunda, capunda, capunda A Luís se agumpediu, uma ameaça foi detectada Ai caralho, que mina maluco, ai caralho, que mina maluco É o Luís se caou, pro, 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 pro Do jeitinho que eles gostam, e me citam Hoje no espelhado eu vou foder a galeguinha, tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realizo teu fetiche viciada em cenoura, pode vir com a fantasia, só botar na noite toda A tatu é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho, doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinada, tu avistar a paisagem, tem uma cara de novo, vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu sou a pipoca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu sou a pipoca Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho, doido pra dentro, tira cenoura 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 pra dentro, tira cenour Coelhinha, mas a cara é de cachorro Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinada a tua vista, rapaziada Tem mó cara de novo, vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual pipoca Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu tá que meu bugo conhecido, eu só pipoca Você tá na cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu tá que meu bugo conhecido, eu só pipoca Você tá na cenoura, hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho Como cê tá, eu quero saber a cor da sua calcinha No outro palco cê vai gostar, eu tenho que te deixar molhadinha Cê pode voar, 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 voar se quiser E beber se quiser, beber se quiser, beber se quiser Oi, vou aí te buscar, já que cê tá dizendo que não quer dormir sozinha Você sabe bem que eu não consigo te evitar E essa madrugada nós acordamos a vizinha Oi, como cê tá, eu quero saber a cor da sua calcinha Algo cê vai gostar, eu tenho que te deixar molhadinha Como cê pode voar, 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 voar se quiser Oi, vou aí te buscar, já que cê tá dizendo que não quer dormir sozinha Você sabe bem que eu não consigo te evitar E essa madrugada nós acordamos a vizinha Oi, como cê tá, eu quero saber a cor da sua calcinha Algo cê vai gostar, eu tenho que te deixar molhadinha Algo cê pode voar, 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 voar se quiser Oi, como cê tá, eu quero saber a cor da sua calcinha Algo cê vai gostar, eu tenho que te deixar molhadinha Algo cê pode voar, 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 voar se quiser E beber se quiser, beber se quiser, beber se quiser Oi, como cê tá, vem! Quero saber a cor da sua calcinha Algo cê vai gostar, tenho que te deixar molhadinha Talvez, talvez, LCL no beat é o crime Dulça da Chanel, bronze de fitinha Dourou o espelhinho, tá toda moreninha Lili outro antigo, ela não quer saber Se tô bem cheiroso, ela vai me fuder Diz aí novinha, vai chupar ou vai lamber Vai logo, quero beber E você, até o dia de amanhecer Toma, toma, toma books Benito frio, vai edge Representar e volta, Ico. Tudo bom! Aí, 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 aí buy, aí, 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 aí,luda, dá frio... Persona do Céu Julieta Aw, blusa da Chanel, bronze de fiquinha Dourou os pelinhos, tá tudo na morenia Lele ou Chuuntú Ela não quer saber Se tô bem cheiroso, ela quer me fuder Diz aí novinha, vai chupar ou vai lamber Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Vê tem você, esse é o dia de amanhecer Toma pirocada forte até sua xeréca Toma e pode colher Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Vê tem você, até o dia de amanhecer Toma, toma, pulaém, ai, 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 ai E Ske, ban, ma, oliê quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Vê tem você, esse é o dia de amanhecer Toma pirocada forte até sua xeréca Quero DJ JR, querer se degustar Dá famoso pra caralho, da boca dessa fada Que no barraco dele eu sou presença comprimenta Que no barraco dele eu sou presença comprimenta Lagos, bebe, fome, 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 f Neguinho da baixa, tu pensa a Deus Do jeitinho que eles gostam e me sinto Eu dei o todo de velho, dumbalho, um óleo do caralho Uma galeca chegou pro pé, tô querendo sentar no pai Peguei ela de jeito, ouvi um batapai Caiu na minha raputa essa gostosa do caralho Gimeu no meu ouvido, miserável satã Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!